Música Achei que precisa conversar Não Música Matheus Zimmer Voltolini Estamos aqui reunidos para fazer a sua avaliação de desempenho Música Esses são os seus números? Tá Compreensível, entendeu? Sim, sim Que bom, muito bom A gente estava avaliando os seus vídeos Principalmente os dois últimos do BJ Responde A gente estava vendo como estava a sua edição Não tinha nada errado Estava tudo tranquilo Para fazer essa avaliação formal Que estamos fazendo aqui O grupo trabalhou A gente pensou Pensou muito, refletiu E chegamos à seguinte conclusão O senhor está Promovido Hell yeah Olá pessoal Prazer tê-los aqui Nesse evento tão especial Como hoje E eu estou aqui para falar o segredo do BJ Responde Por que ele é tão engraçado Por que ele é tão cômico Por que vocês gostam tanto de participar desse programa magnífico Meu Deus Bom O segredo do BJ Responde Que tem feito história mundial É o seguinte O assunto do BJ Responde agora é uma coisa que eu gosto É antigueira Jogos antigos Não quero denunciar a minha idade Mas é referente a isso Estou aqui com o Vinícius Karazinsk 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 Bom Está aí na legenda Matheus me ajuda Coloca na legenda o nome dele Porque também é meio complicado A pergunta é do Fred Highlander Eu vou resumir um pouquinho Porque ele escreveu bastante Ele quer saber basicamente Por que jogos antigos podem travar Mesmo em PCs com hardware atual Ele comenta que tenta jogar o Aerotruck Simulator 2 Via Steam Não consegue Dá problema e tal Então se ele está tentando jogar via Steam O jogo já foi preparado para rodar em computadores modernos O que acontece é que alguns jogos mais antigos Eles podem sofrer algum problema de compatibilidade Com drivers, com joysticks Com placas de vídeo e até mesmo com processadores Aqui vai uma dica interessante para você que quer Estar sofrendo problemas de compatibilidade Você pode abrir o gerenciador de tarefas Clicar no nome do jogo Do processo aberto Com o botão direito E selecionar a afinidade do processador Você seleciona apenas um núcleo Para controlar aquele processo E isso deve resolver a maioria dos problemas É uma dica que vale a pena tentar Principalmente com jogos mais antigos Que estão apresentando esse problema Como foi esse que você citou agora Essa dica vai servir até para mim Às vezes eu tento jogar o primeiro Resident Evil no Windows E os caras ficam correndo um monte Eu vou, valeu Acho que vai me ajudar também Tá aí, vamos seguindo com o BJ Responde A próxima pergunta desse BJ Responde É sobre o Tô Velho E quando o assunto é Tô Velho É esse cara aqui que responde Você deve estar perguntando Quem é esse? Então, por favor, apresente-se Quem é você? Qual é o seu nome? É o? Aham, este é o Eduardo Do nosso editor do nosso editor de vídeo Então vamos lá Muita gente pergunta sobre o Tô Velho Então aqui tem pergunta do Anjo da Noite Anjo da Noite líder Luan Oliveira Igor também Eles perguntam Vocês vão fazer Tô Velho do primeiro Xbox? E do Game Boy Color? E do Polystation? Tô Velho é um sucesso E a galera quer saber Opa, perguntaram aqui Do primeiro Xbox Tá aqui Tá, e outra coisa também Do Game Boy Color? Aham, apareceu um Game Boy Color aqui E a outra é o... Aham, essa eu vou querer ver O Polystation Se vira aí, negão Ah não Ah não Ah não Tá, tá Eu acho que ele foi buscar o Polystation Essa a gente vai ficar devendo Eu acho que ele foi buscar Será que ele consegue? Será que não? A próxima pergunta do BJ Responde Vai render pano pra manga Vai gerar discussão Porque é um assunto subjetivo Quer ver? Olha só É do StudisBR Vocês consideram eSports Um esporte de verdade? E é pra falar um pouquinho sobre isso Eu tô aqui com o Gabriel E aí, Gabriel? Beleza? Beleza Então, cara É um assunto que já vem rendendo Pano pra manga aí Como você comentou Faz bastante tempo, né? Desde que Sei lá Desde que eu jogava CS aí Profissionalmente O cara foi competidor, mano Tinha essa questão de eSport Não eSport A gente competia Com times mesmo A gente usava todas as estratégias Usava esquemas Tanto de habilidade Na questão de coordenação motora Quanto também das estratégias Como se fosse jogar um xadrez Tinha esse esquema tático Então É O que a gente tava conversando O esquema de você Definir o que é um esporte É uma coisa muito ampla, né? Tem gente que acha que é só Pra parte de questão De atividade física De você fazer exercício Se não tiver exercício físico Não é esporte Mas não é bem assim, né? A gente sabe que tem um xadrez aí Foi introduzido em 2011 Se não me engano Como esporte Tem jogos de cartas E tal Então Já vou adiantar Que a minha opinião É diferente da do Danilo Então Pra mim, cara Eu acho que Um dos fatos que Fazem a galera pensar Que não é um esporte Que tá distante de ser um esporte É porque tem muita gente Que é meio conservadora ainda A galera não enxerga isso Como uma coisa que Realmente tem Toda uma estratégia Toda uma questão de regras Uma questão de Trabalho em equipe Uma questão de Como se fosse jogar um xadrez mesmo, né? Tanto que quando você joga Por exemplo, Street Fighter A gente faz o treta lá Street Fighter, cara É um jogador contra o outro E é como se fosse um jogo de xadrez Porque o cara tem que saber Cada detalhe Tem que saber o que ele pode fazer Contra aquele personagem Quais são as consequências Se ele errar Se ele acertar Então Eu acho que hoje A gente não consegue falar É um esporte mesmo Mas eu acho que tá caminhando Pra um rumo De que um dia seja Classificado Com mais respeito Talvez É um problema Mas eu acho que a gente Tá devagar Devagar Engatinhando Pra um dia Realmente se tornar Algo mais respeitável Tanto pra galera Dos esportes Quanto pra essa galera Que também joga Que às vezes Não tem tanto reconhecimento Assim Pois é A questão disso Nessa história toda Que você falou Que a gente discorda Mas é bacana É porque a minha opinião É o seguinte Existem conceitos Diferentes de esporte Há quem considere esporte Qualquer tipo de competição Que segue determinadas regras É esporte Então isso entra Videogame Isso entra Qualquer atividade Xadrez Jogo de cartas Mas também exige o conceito Do esporte Enquanto uma base Pra uma vida saudável E que envolve Atividade física Se você for consultar Qualquer tipo de médico Que você quer Por exemplo Precisa fazer atividade Ele vai falar De atividade física O médico não vai chegar Pra você falar Vai jogar CS CS vai ter uma vida saudável Vai jogar LOL CS vai ter uma vida saudável Gente a gente sabe disso A gente tem consciência Né Então é aí que tá Depende de como você enxerga esporte Se você enxerga Que qualquer competição Regrada é esporte Você acha que jogos São esporte Se você acha que Tá relacionado à parte física Você não acha que é esporte É e tem um esquema também Que o esporte É cara Desde que o ser humano existe Existe o esporte Assim Então Por isso tem essa parte Da galera conservadora também Porque agora Que começou a surgir Esses outros tipos de exercícios Exercícios mental Por exemplo Você exercitar Sei lá Pensamento Pensar rápido Ver estratégias Isso daí Não deixa de ser um exercício também Então eu acho que A gente tá numa parte Meio nebulosa Assim que a gente não consegue Definir ainda Muito pela parte Dos conservadores também Mas sei lá Vamos esperar aí Pra ver se Um dia chega Alguma coisa Mas eu acho que Se não for um esporte Pelo menos é um exercício Assim Mental Isso com certeza A parte mental Concentração Agilidade Isso é inquestionável A discórdia começa Na parte física Exatamente Exatamente Mas aí é deixar Para os caras aí Redefinir o que é um esporte Exatamente Eu falei para vocês Esse assunto da pano Para a manga Não tem uma resposta O que vocês acham? Vamos contar para eles O que vocês acham também? Vocês acham que é um esporte? Jogar é um esporte O que vocês acham? Exatamente Ficou boa Aí lança sua opinião Nos comentários A gente sabia que esse assunto Na verdade não é uma resposta Ele expôs a opinião dele Eu expus alguns outros detalhes Enfim Manda essas opiniões aí galera É isso aí Vamos seguindo Muito bem Estou aqui com o nosso Diretor de conteúdo É o Gustavo E ele vai respondendo A pergunta É um pouquinho Talvez você precise Cavucar na memória Algumas coisas aí Mas a pergunta dele é BJ É do J.MarxL Uma coisa assim BJ como surgiu a NZN Quero ver Gustavo Vai lá O teste para a sua memória Então vamos lá Vamos começar pelo BaixaKey Porque antes da NZN Existia o BaixaKey O BaixaKey Ele foi criado Em 99 Pelos dois fundadores Que é um casal Que criou o site Antes de se chamar BaixaKey Ele se chamava HelpInfo Era um site Que tinha o objetivo De ensinar algumas pessoas A se cuidar Sobre alguns exploits De segurança Que nessa época Você podia Abrir a caixinha de CD Das pessoas Se soubesse Algumas maneiras Poderia invadir Pelo meio do IP Você entrava no computador A pessoa E ficava sacaneando Então o casal Esse casal criou Esse site com algumas dicas Depois resolveu Começar a colocar download Daí o BaixaKey O BaixaKey Ele saiu em 2000 E começou como um site Nessa época Bolha da internet Uma coisa bem desconhecida Começou a colocar programas Para download lá E somente em 2002 Em fevereiro de 2002 Que vinculou o primeiro anúncio No site E para vincular o anúncio Teve que criar uma razão social Então foi só em 2012 Que foi criada a No Zebra Network Uma empresa Uma empresa Que daí seria a rede sem zebra Digamos assim A ideia era brincar Que não tinha problema Não teria problema Aqui não dá zebra Não dá zebra Então só em 2002 Que criou-se a NZN E a partir de então O BaixaKey prosseguiu Mais três aninhos E em 2005 A gente lançou o Tudo Gostoso Que foi o segundo site nosso E daí Por consequência Todos os nossos outros sites Nos anos seguintes Começou com o BaixaKey Então essa basicamente É a história Eu comecei aqui em 2003 Fiz dez anos Agora Segunda-feira Como primeiro funcionário De carteira assinada Então assim Faz uma história Já de uma década aí E são 13 anos E queremos chegar No centenário Vamos ver De dez anos Como empresa estabelecida De 11 anos Em 2002 Você entrou logo em 2003 Ou seja É quase praticamente junto Foi três A empresa foi no ano seguinte E uma coisa legal De falar que internet Um ano internet É muito comparado Com outros tipos de indústria Sei lá Na siderúrdica Dez anos Vinte anos Não tem tanta alteração Quanto na internet Que um ano muda muita coisa Então assim 13 anos pra gente Já é um É um fardo bem grande Já né Tipo A gente conseguiu chegar Bem longe Com certeza E o BJ Desde 2007 né Já vai aí no sexto ano É Sexto ano E logo logo Vocês já viram a logo Te fez proposital E não foi um erro Ninguém foi demitido Foi uma sacanagem A gente já trabalhou Na marca nova O site vai se chamar BJ E vocês vão conferir Vocês vão acessar O site novo aí Em breve Nos próximos dias Tá aí Essa foi um pouquinho Da história da NZN Bacana pergunta Bacana resposta O Gustavo tem muita história Aqui com a gente É isso aí Vamos seguindo com o papo Papo de game Não Eu acho que esse é o BJ responde BJ responde É isso aí galera O BJ responde Dessa semana Vai terminar Com estilo Porque Olha a pergunta Do Alberto Bruno BJ Qual é o PC Mais caro Que vocês tem E quanto custou Pois bem O Vinícius Carazin Carazin Zins Zins Ah Matheus Me ajudei Depois coloca o nome dele Não sei O Vinícius já participou Desse BJ responde Mas ele vai participar De novo agora Tem mais uma participação Dele bem especial Porque ele vai mostrar Esse PCzão Poderoso Tá aí Olha o bicho Olha o bicho Pois bem Vinícius Explica pra gente Qual que é Dessa máquina O que ela tem de especial Você sabe preço Alguma coisa assim Essa máquina É muito cara Muito poderosa Ela tem um sistema De armazenamento Extremamente grande Como você pode ver aqui Pra armazenar Todas as informações Do BJ Ela custou Muito cara A gente trouxe ela Lá das Ilhas Galactas E eu vou ligar Agora com exclusividade Vocês vão ser Os primeiros A ver essa máquina Funcionando Fora daqui Do escritório Vocês acham Que é só enfeite É nada Ali o bichinho Presta atenção Isso é muito importante É peraí Qual que é o clock Ali Paint 166 Megahertz É muito poder Não é Vinícius É muito poder Tanto que a gente Precisa deixar Essa máquina Separada Das demais Senão as outras Não funcionam direito Isso aí é só Uma checagem de segurança Pra testar que é o Vinícius Que tá mexendo na máquina Exatamente Somente eu posso Controlar essa máquina Eu vou mostrar pra vocês Agora O sistema operacional Incrivelmente moderno Que tá instalado nela Ninguém viu Essa versão Até agora Ainda não A gente tem aqui O MS-DOS 6.2 Da Microsoft E o Windows 3.1 Top em tecnologia Versão beta Somente a gente tem acesso Sensacional Realmente é uma interface Muito moderna Temos um relógio Que pode ser analógico Ou digital Exatamente Você pode escolher O formato do relógio A vontade Excelente Não sei como nunca Ninguém pensou nisso antes Esse aqui é o editor de texto Onde todas Todos os artigos Do BJ São escritos Sensacional É isso aí galera Eu tô emocionado mesmo Não esperava terminar O BJ Responde Com tanto estilo Com tanto poder Muito obrigado Vinícius Por proporcionar Essa experiência Eu agradeço realmente Fico muito feliz De poder compartilhar Isso com vocês Mas preste atenção Não pode mostrar Pra ninguém Essas imagens É segredo Segredo de estado A gente pede A sua compreensão E se despede Nesse BJ Responde Até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho